Música Quem batuca bate bate faz a batucada Cada vez que bate bate sem parar E toca o tambor E toca Quem se mexe dança dança sempre no seu passo Ganha mais espaço quando sai do chão E dança no ar E dança Músicos e dançarinhos são grandes Amigos que desde crianças sabem se entender Tocando, bebendo e dançando Músicos e dançarinhos, meninas e meninos Com os seus instrumentos me fazem dançar Para lá e para cá Gingando Um papagaio no ar Quem vai com ele dançar? Pula para a frente Pula para trás Rebola a bola Tato, bolinha Uma formiga Dança, dança, dança sempre no seu passo Ganha mais espaço quando sai do chão E dança no ar E dança, dança e dança, dança e dança e dança Músicos e dançarinos são grandes Amigos que desde crianças sabem se entender Tocando, bebendo e dança, dança e dança Músicos e dançarinos, meninas e meninos com os seus instrumentos que fazem dançar Para lá e para cá, gingando Olha uma pena no ar Quem vai com ela dançar? Pula para a frente, pula para trás Rebola a bola, tato bolinha Uma formiga, uma aranha Anda, aranha, rapinho no chão Sem as mãos, sem os pés E aí E aí E aí E aí